Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! E no vídeo de hoje eu estou trazendo para você uma dublagem que eu fiz de uma masterclass completa de Bob Proctor sobre a lei da vibração. Lembre-se de deixar o seu like aqui apoiando essa dublagem e também de se inscrever caso não for inscrito. Tá ok? E agora, vamos para o vídeo! Sejam todos bem-vindos! Eu acho que vocês realmente vão gostar disso e... É algo que você realmente precisa prestar muita atenção. Não é algo que você vai aprender da noite para o dia, mas você aprende estudando isso. E pode literalmente ter o que quiser. Agora, veja bem, eu estive estudando isso por 60 anos. Completei meu 60º ano nisso no último mês de outubro. Eu acho que, sabe, isso é algo que você deveria estudar o tempo todo. Não é algo que você deveria estudar uma vez por ano. Preste atenção nisso por um momento. Eu acho que Neville colocou isso muito bem. Ele disse, Você é limitado apenas pela falta de atenção e pela pobreza de imaginação. Eu quero que você pense sobre isso por um momento. Realmente pense sobre isso. Você só é limitado pela falta de atenção. Sabe, eu citei o doutor Werner von Braun em inúmeras ocasiões. Você sabe o que seria necessário para construir um foguete que levaria uma pessoa à Lua e traria de volta à Terra de forma segura? E ele respondeu em cinco palavras. A vontade de fazer isso. Agora, a vontade é uma aptidão mental. Percepção, vontade, razão, imaginação, memória, intuição. Todas são nossas maiores aptidões mentais. Elas nos formam a pessoa que realmente somos. É isso que nos separa de todo o reino animal. E Neville diz Que você é limitado pela falta de atenção. Werner von Braun estava dizendo ao presidente Kennedy que tudo o que você precisa é colocar toda a sua atenção na vontade de fazer isso. Veja, a vontade nos dá a habilidade de nos concentrarmos. Eu não sei o que você quer, mas eu sei o seguinte. Se você consegue mentalizar isso, Se envolver emocionalmente com isso E se manter focado nisso Você pode ter isso. Agora, esse é um conceito muito básico. Mesmo que para a maioria não seja a coisa mais fácil de se fazer, mas quanto mais você estuda isso, melhor você se torna. Mas eu amo isso. Você é limitado apenas pela falta de atenção e pobreza de imaginação. Você precisa ativar a sua imaginação. Muitas pessoas usam a imaginação apenas pensando Tomara que isso não aconteça. Espero que isso não aconteça. Elas estão se deixando levar pela direção errada. Nossa imaginação é a coisa mais maravilhosa. E o disse em Pensa e Enriqueça. Ele disse que a imaginação é a força mais maravilhosa, milagrosa, Inconcebivelmente poderosa, que o mundo já conheceu. Ela vai criar qualquer coisa para você. Vai te levar a qualquer lugar. Sua imaginação vai levá-lo a qualquer lugar e vai te dar qualquer coisa que você quiser. Isso é algo lindo de se saber. Agora, você sabe que todo mundo tem uma história. E eu não sou a exceção. Eu gostaria de compartilhar a minha história com vocês. Algumas histórias, não todas, mas algumas. E elas têm muito a ver com quando eu comecei a entender essa lei. A lei da vibração. O livro O Segredo fala sobre a lei da atração. O segredo foi um estouro. Viralizou o melhor best-seller. Reporta-se que meio bilhão de pessoas foram impactadas pelo filme ou pelo livro The Secret. Agora, eu fui muito fortunado por ter um papel-chave nesse filme. Dizem constantemente que eu sou mais bem visto no Iraque do que Indiana. E eu acredito que seja verdade. Esta, bem aqui, é a primeira lei. A lei da atração começa com a lei da vibração. E vamos dar uma olhada em onde começa a lei da vibração. Começa bem na sua própria mente. Bem na sua própria cabeça. Sua mente ativa suas células cerebrais. E quando essas células cerebrais são ativadas, você é impactado. Você impacta o universo inteiro. Você sabia que ondas de pensamentos são ondas cósmicas que penetram todo o espaço? Veja, quando se estuda isso, se aprofunda nisso. As ideias são tão vastas, tão grandes, que você pensa, isso é sobre mim? Veja, eu acho que a vasta maioria de nós nunca foi introduzido a saber quem realmente somos. Eu acho que quando a pessoa começa a apresentar avanços no desenvolvimento de uma autoimagem saudável, elas são apontadas como pretenciosas. Não seja assim, você não deveria ser assim. E é claro, nós recebemos muita informação ruim por aí. Mas essa lei da vibração começa em nossa própria mente maravilhosa. E eu recomendo que você comece realmente a estudar isso. Se você permanecer conosco, eu peguei alguns dos materiais mais complicados e simplifiquei ao máximo, pois essa era a única forma que me faria entendê-los. Eu tive professores maravilhosos que me ajudaram a chegar nisso. Agora, Lincoln disse algo absolutamente incrível. Lincoln disse muitas coisas incríveis. Mas ele disse Ter crença apenas no que se pode tocar ou ver não é realmente crer, mas crer no que não se pode ver é um triunfo e uma bênção. Pense nisso. Acreditar nas coisas que se pode ver e tocar temos coisas que podemos ver e tocar. Isso não é realmente crer. Acreditar no invisível é um triunfo e uma bênção é um triunfo e uma bênção. Aquela parte de você que você jamais verá. Seu eu verdadeiro, você jamais verá. Nós temos que começar a entender isso. Temos que começar a colocar isso nas prateleiras da nossa mente. Nós temos que perceber que há tantas possibilidades para nós que nós ainda não assimilamos que nós ainda não entendemos. Nosso sistema educacional carece em nos ensinar quem nós somos. Você pode estudar psicologia mas a maioria das pessoas que estudam psicologia não conhece a si mesmas de verdade. Eu estou falando de conhecer-se profundamente quem você realmente é. Sua relação com todo tipo de coisa sua relação com Deus estou falando de um poder infinito e você foi criado a sua imagem. Nós temos um potencial infinito guardado dentro de nós. O que precisamos fazer é aprendê-lo a usá-lo para o nosso bem na nossa vida. Esse homem mudou minha vida. Tanto quanto mudou a de qualquer um aqui em todos os anos que estive aqui. Leland de Val van der Waal ele me apresentou em algumas ideias gigantescas. E esse é um slide dele trabalhando em um seminário que ele, eu, Mark e Victor Hansen e Jack e o Kenford começamos. Eu tive a ideia no avião liguei para Mark e Victor Hansen e então nós chamamos Val e Jack e outras pessoas e montamos uma coisa chamada fórum de um milhão de dólares. E a ideia por trás disso é que nós iríamos ensinar as pessoas a ganhar um milhão de dólares ao definir múltiplas fontes de renda. Era um programa absolutamente fenomenal e nós tínhamos professores fenomenais nesse programa. Quero dizer, era realmente surpreendente. Era muito bom. E é claro, Val intensificou mais ainda. Ele se foi, que Deus o tenha. mas ele teve um grande impacto na minha vida e me fez pensar em coisas que jamais teria pensado na minha vida. Ele foi o primeiro a me contar isso. Ele disse que aqueles que contam história comandam a sociedade. Ele disse, aprenda muitas histórias, Bob. porque ele disse, você é uma história. Você é a história. Agora pense sobre isso. Você é uma história. Você é uma massa de energia e funciona em frequências. Você é. Pense nisso. Você talvez não se veja dessa forma. Então talvez você vai dizer o que isso tem a ver com qualquer coisa. Bem, se você realmente entender isso, você pode atrair mais dinheiro. Quanto dinheiro quiser, de fato. Você pode atrair boa saúde, pode atrair bons relacionamentos, pode atrair negócios fenomenais. Eu sentei sozinho no sofá de uma casa em Mapwood Land em 1973 e eu disse, eu vou começar uma empresa que opera no mundo inteiro. A senhora que nos apresentou, Mike Steller, é nossa chefe de operações e também é nossa diretora de marketing. E... eu me sentei para assistir televisão uma certa noite, o que não costumo fazer muito. E apenas assistir por alguns minutos e eu pensei, eu não quero assistir isso. E quando eu estava levantando, meu telefone tocou. E era Mike ligando. Isso foi talvez duas ou três semanas atrás. E ela disse, Bob, e eu acabei de receber uma ligação de Barry. Nós estamos em todos os países do mundo. E eu pensei, uau! Eu escrevi isso em 1973. Eu estava intelectualmente e emocionalmente envolvido. Mas era só isso. Eu era a empresa, não tinha mais ninguém. Eu estava por conta própria. Aquilo era o que eu queria fazer. Se você não sabe o que fazer, você vai ficar à deriva. Vai boiar por aí. Vai ficar como uma folha no vendaval, sem direção. Você não vai chegar a lugar nenhum. Você é uma massa de energia e funciona em frequências. E Val realmente me ajudou a entender isso. Val Vanderwaal tinha um entendimento espiritual muito forte. E ele disse, Bob, se você quiser, tire uma foto de si mesmo em uma câmera Kirlian e você vai se ver como uma forma radiante e cintilante. Semyon Kirlian era um fotógrafo russo em 1934 e ele aperfeiçoou a fotografia tipo Kirlian. Por isso chamamos de fotografias Kirlian. Quando você fotografa uma massa, você consegue fotografar a energia proveniente disso. Você pode tirar uma foto de uma planta e vai ver que existe uma vibração vindo da planta. Tudo vibra. Uma pedra de um canteiro está vibrando. Tudo se move. Nada está parado. E por que estou te dizendo isso? Estou dizendo isso porque eu acho que é muito importante você entender isso. Veja, energia funciona em frequências e você é feito disso. Seu corpo é uma massa viva de energia. Uma frequência é um nível de vibração. É exatamente isso que a frequência é. Existe um número infinito de frequências. Lembre-se, eu disse que você pode pensar ativar células cerebrais e enviar cargas de energia. Agora fique aqui comigo. Isso é muito importante, porém mal compreendido. Existe um número infinito de frequências. cada uma dessas pequenas linhas roxas representam um nível de vibração. Agora, você conhece Deus abençoe. Ele com certeza teve grandes feitos, não é mesmo? Ele disse que tudo é energia e estamos falando exatamente disso. sintonize com a frequência da realidade que você quer e você com certeza conseguirá a realidade que quer. não tem como ser diferente. Isso não é filosofia. Isso é física. Agora, isso é o que ensinamos aqui no Instituto Proctor Gallagher. Nós ensinamos a primeira causa dos bens que você deseja. Você toma conta da causa e o efeito sempre acontece por si só. Na verdade, Emerson diz que a lei de causa e efeito foi a lei mais importante do universo. Eu não sei se concordo, mas se ele está errado, com certeza está muito perto de estar certo. Tudo é energia. Agora pense. É simples assim. Tudo é energia. Tudo. Combine a sua frequência com a frequência da realidade que deseja. Assim, nada mais vai acontecer a não ser alcançar essa realidade. Não pode ser de outro jeito. Isso não é filosofia. Isso é física. Paul Natigale disse essencialmente a mesma coisa em 1959. Ele disse em O Mais Estranho Segredo. Logo no começo daquela gravação, ele fala sobre o doutor Albert sendo entrevistado no aeroporto de Londres quando desceu do avião. E ele perguntou ao bom doutor o que havia de errado com os homens atualmente. E ele pensou por um tempo e disse Os homens simplesmente não pensam. Nós não pensamos. Você diria que todos pensam. Mas não. Entenda isso. Atividade mental não significa pensar. Você tem cinco sentidos. Visão, audição, olfato, paladar e tato. Quando qualquer um desses cinco sentidos são afetados, causam atividades mentais. Isso não é pensar. Eles geram imagens soltas em sua mente. Isso não é pensar. Se você ouviu uma sirene de longe, logo verá um caminhão de bombeiros ou uma ambulância aparecer na sua mente. Isso não é pensar. Você tem faculdades mentais superiores. A maioria das pessoas sabem pouco sobre isso. Elas ouvem sobre isso de vez em quando. Sua percepção, vontade, razão, imaginação, memória e intuição. Essas altas faculdades são o que literalmente nos separam de todo o resto do reino animal. Todo o resto do reino animal está completamente misturado com o ambiente em que vivem. Eles se misturam. Você e eu estamos totalmente desorientados nos nossos ambientes. Estamos totalmente desorientados. Isso porque fomos abençoados com a habilidade divina de criar o nosso próprio ambiente. Charlie Edward Jones foi um grande homem. realmente um palestrante fenomenal. Grande professor e... sempre promovendo livros. Ele disse que acredita que nós somos um composto dos livros que já lemos e pessoas que nos associamos. Eu acho que concordo com ele. bem... Quando eu comecei a ouvir All Night Gale em O Estranho Segredo, muitas coisas começaram a acontecer comigo. Mudando todo tipo de coisas na minha vida agora, esses são os dois homens que acabaram sendo os meus mentores, pois eu trabalhei com eles lado a lado. Mas isso se resultou após eu ouvir essa gravação. Eu estava ouvindo essa gravação e pensei seria fenomenal poder trabalhar com eles. Bem... Isso foi em 1966. Eu fui visitá-los e... decidi que queria trabalhar com eles. E veja... Foi o que eles e Val me ensinaram. Que me ajudou a entender como conseguir fazer o que fiz. Veja... Ray Stanford sentou-se comigo e escreveu um R em uma folha. Então ele colocou três letras menores ao lado, dois Hs e um W. Daí ele disse, Bob, deixe o R representar os seus resultados e olhe para os dois Hs e W como happiness, felicidade, health, saúde e wealth, riqueza. Então ele me perguntou se eu achava que ele era uma pessoa feliz e eu disse que ele parecia ser bastante feliz para mim. Ele disse, você já me viu doente? Eu tive que admitir nunca. Ele disse, você já me viu falido? Tive que admitir não. Esse cara sempre teve dinheiro consigo e bastante dinheiro. Ele disse, Bob, você é uma das pessoas mais miseráveis que eu já conheci. Isso foi em 1966. Ele disse, você está sempre doente, você não tem uma doença terminal, mas está sempre resfriado com dor de cabeça ou algo assim. E ele disse, você está sempre sem dinheiro. Agora, ele estava certo. Eu ganhava quatro mil dólares por ano e devia seis mil dólares. Agora, eu quero que você pense nisso. Naquela época, eu tinha dois meses de ensino médio. eu... eu não tinha nenhuma experiência em negócios. Eu tinha 26 anos. Eu saí da escola quando tinha 15. Trabalhei em todo tipo de lugar. Estive na maria canadense, trabalhei em bares, em fábricas, sempre trabalhos tolos. não me admira ter sido infeliz, doente e falido. Eu estudei, mas não lia nada. Ele disse, você já leu alguma coisa? Eu disse, não, não gosto de ler. E foi aí que ele me apresentou a este livro. E ele me disse, Bob, Napoleão Hill estudou as 500 pessoas mais bem-sucedidas do mundo por vários anos. E foi a partir do aconselhamento de um dos homens mais ricos do mundo que ele criou o livro, Andrew Carnegie. E eles descobriram um fio de ouro correndo por suas vidas. E ele escreveu o livro As Leis do Triunfo. Eu tenho as leis do triunfo bem aqui. Deixa eu puxar eles um pouco. E aqui estão eles. Esses oito livrinhos. E esses são os livros com as leis do triunfo. Eles o escreveu. A pedido de Andrew Carnegie. Carnegie disse que era uma pena que pessoas que como ele, que eram as mais ricas do mundo, iriam levar todo esse conhecimento até o túmulo e enterrado com eles. Ele disse que ninguém jamais organizou as leis do triunfo. E como resultado disso, a maioria das pessoas nunca haviam conquistado muita coisa. E ele pediu a Hill para fazê-lo. Bem, depois que ele fez isso, ele escreveu esse livro. Pense e enriqueça. E foi isso que eu realmente comecei a estudar. Ok? Sabe, dentro de um ano, minha renda era de cento e setenta e cinco mil. agora, esse é um cartão do objetivo, no qual eu escrevi o meu objetivo. Eu o carrego no meu bolso. Toda vez que eu toco a mão no meu bolso e toco o cartão, a imagem que está na minha mente aparece na minha tela mental. Eu pintei com palavras essa imagem no cartão e armazenei nas células do meu cérebro. Bem, foi assim que eu saí de uma renda de quatro mil dólares para cento e setenta e cinco mil dólares e fiz isso dentro de um ano. Sem qualquer educação formal, sem experiência em negócios, eu não tinha ideia do que estava fazendo. Em menos de cinco anos, eu já ganhava mais de um milhão por ano. Eu tinha uma operação de negócios em Toronto, Montreal, Boston, Cleveland, Atlanta, Londres, na Inglaterra. Se você me perguntasse como eu fiz aquilo, eu não teria ideia. Eu não tinha ideia. Eu descobri que foi através da repetição do que eu estou falando para você agora. O ato de repetir algo que já foi dito ou escrito. Veja, Ray disse para mim que se eu lesse esse livro todo dia, todo dia, minha vida iria mudar. Ele fez eu me comprometi prometer a isso e eu prometi que o faria. E só Deus sabe porque eu mantive essa promessa. E faz 60 anos que eu leio, todos os dias. Eu não leio muito, apenas abro e leio algumas coisas. Bem, isso é o que eu abri aqui agora. Está escrito, lembre-se também que todos os que sobem na vida tiveram começo ruim e passam por várias batalhas comoventes até chegar lá. A reviravolta nas vidas dos que se tornam bem-sucedidos normalmente chegam em um momento de crise, no qual eles são apresentados as suas outras versões de si mesmos. Eu acabei de ler isso. Isso é inspiração, dá para aprender algo disso. Bem, em 1968, eu era o vice-presidente de vendas pois isso é algo que escrevi no meu cartão. Eu decidi que queria trabalhar com eles. Eu queria trabalhar ao lado deles e eu tinha um escritório bem ao lado dos dois. Eu me tornei vice-presidente de vendas e sabe, Orne me ensinou algo que é muito valioso e eu gostaria de compartilhar com você. Ele disse, sabe Bob, existe uma enorme diferença entre conhecimento e experiência. Agora, eu quero que você pense nisso, porque quando ele se sentou para me explicar isso, e ele disse, antes de termos concordado em você trabalhar aqui com a gente, Bob, nós te pesquisamos. E foi aí que ele me disse, você tem algo muito forte que precisamos em nossa empresa. E foi aí que ele me disse, existe uma enorme diferença entre conhecimento e experiência. E continuou, veja Bob, se nós lemos o livro e o entendemos, podemos falar o que está nele, nós temos algum conhecimento. mas ele disse que experiência totalmente diferente. Experiência é quando você já fez algo e então você não apenas acha que isso é informação certa, você sabe que a informação é certa. Isso que eu ensino aqui em nossos programas, eu não acho que funciona, eu sei que funciona. Eu vou fazer 87 anos em julho e eu sinto como se estivesse começando a me aquecer. não tenho nenhuma intenção de desacelerar. Nós somos milhões de dólares, nós operamos ao redor do mundo inteiro e eu acredito que nós compartilhamos algumas das informações mais poderosas do mundo, não é apenas algo que eu estudei, é algo que eu fiz e foi apenas após concluir muito disso que eu obtive ajuda porque um dia em Londres eu estava pensando em como diabos eu havia feito aquilo, eu estava na verdade sendo irresponsável, eu estava ganhando mais de um milhão, ia no cassino jogar na roleta perto do Hilton de Londres e eu não me importava de perder dinheiro pois sabia onde o dinheiro estava. E um dia eu pensei, quer saber, e isso é muito irresponsável e pensei, como diabos isso aconteceu para mim? Porque veja, eu estive batalhando toda a minha vida até conhecer Ray. Ele me deu esse livro para estudar e eu realmente estive batalhando a vida inteira, nunca tive qualquer emprego decente, nada acontecendo ao meu favor. E aqui estou eu, dono da companhia que opera em sete cidades e três países. E eu pensei, como isso aconteceu? E eu não consegui descobrir. Veja, eu sabia que não havia sido apenas sorte. Eu sabia por instinto que não havia sido sortudo. Eu fui criado para acreditar que se você está ganhando muito dinheiro, você é muito inteligente. Eu sabia que eu não era muito inteligente. Eu sabia que não era. Muitas pessoas achavam que eu era, mas eu sabia que não era muito inteligente. e eu fui criado para crer que se não fosse a escola não conseguiria um bom emprego. Eu não tinha ido à escola e eu tinha um bom emprego. Eu era o dono da empresa. Então, eu tomei a decisão que iria descobrir como a minha vida mudou e eu quero saber como ela mudou. E já que isso era o que eu queria saber foi isso que eu comecei a descobrir. E foi aí que eu aprendi o poder da repetição. Eu estava sentado com uma senhorita Katerine. Ela é da Alemanha. Ela está na Alemanha. E eu estava sentado. Eu estava meio que entrevistando ela. ela era consultora da nossa companhia. E eu estava sentado com Dina, minha assistente e Katerine disse eu acredito que o sucesso é 5% de estratégia e 95% de mindset. Eu jamais tinha ouvido aquilo antes. E eu olhei para ela e intuitivamente sabia que ela estava certa. Eu sabia que ela estava certa. eu acho que quando eu estava naquela rua na Inglaterra nem sequer sabia o que significava definição de estratégias. Não me senti mal por não saber. Como eu saberia? Não tinha ido à escola nem tinha experiência em negócio, sabe? O sucesso é 5% de estratégia e 95% de mindset. Veja, isso é tudo sobre sua mente, tudo sobre a sua mente maravilhosa. Agora, antes de amanhã, eu vou explicar a vocês diferentes conceitos e vou explicá-los de forma que se você tivesse 15 anos, com 15 anos iria entender, acredite em mim. Eu me orgulho de explicar as coisas de forma muito simples. Eu não complico. As pessoas que ensinaram a mim fizeram isso. Elas mantiveram tudo muito simples. É sobre sua mente maravilhosa. Enquanto Van Der Mal me ensinou, ele disse, é tudo sobre consciência, Bob. Ele disse que existe um mundo maravilhoso dentro de nós. E a revelação de tal mundo nos capacita a fazer, atingir e alcançar qualquer coisa que desejamos dentro dos limites da natureza. Agora ouça, essa é uma informação de vital importância. Eu nunca realmente estudei finanças. Não sou um cara de finanças. Eu ganhei milhões, literalmente milhões de dólares. Eu acho que é a coisa mais fácil de se fazer no mundo, mas eu não sei como gerenciar dinheiro, realmente não sei. Eu tinha minha própria empresa. Mas sabe, se voltarmos ao que Einstein disse, se pegarmos a imagem e entrarmos na energia do bem que desejamos, não conseguiremos com que ele não se manifeste. Cerca de 15 anos atrás, nós recebemos uma senhorita no seminário, que é advogada de investimentos. Temos um amiguinho aqui. E Sandy Gallagher era advogada de investimentos, uma muito bem sucedida. Ela ficou fascinada com o que nós estávamos ensinando. Uma coisa levou à outra. Estou encurtando bastante a história. E Sandy Gallagher se tornou minha parceira de negócios. Sandy realmente é um gênio do financeiro. Ela realmente é. Ela estava comprando e vendendo bancos, tornando bancos públicos. E aqui está Bob, que não sabe nada de finanças. E eu a atraí. A parceira de negócios perfeita para mim. Para poder seguir em frente fazendo o que amava fazer. E eu sabia que a nossa companhia estava em boas mãos com isso. Com Sandy gerenciando a nossa companhia. E ela é CEO e a presidente da companhia. E por que estou mencionando isso? Você precisa ter consciência de que pode e vai atrair seja lá o que precisar para trazer à tona qualquer que seja a imagem guardada em sua mente. não é por acaso. Existe um maravilhoso mundo que existe dentro de nós. E a revelação de tal mundo nos capacita a fazer, atingir e realizar qualquer coisa que você deseja dentro dos limites da natureza. Agora, essa lei ou essa verdade me foi ensinada por esse homem. Ele me ensinou tantas coisas. sinto saudades dele. Val e eu nos tornamos grandes amigos. Nós fizemos muitos trabalhos juntos. Ele era um cara grande. Eu nunca fui muito grande. Acho que eu tinha 61 quilos quando eu comecei a trabalhar com ele. Nós gostávamos de ir comprar roupas e entrávamos na loja e ele dizia Vocês têm roupas de homem aqui? Ele era sempre assim. Ele dizia Eu preciso dar voltas no chuveiro para me molhar. Eu acho que o que ele fazia era dar desculpas por ser um homem grande. Mas com certeza era um bom homem. Agora, foi ele que me acordou e então me apresentou a esse desenho. E ele disse Bob, eu quero que você deixe isso representar. E disse O círculo grande representa a sua mente. A parte de cima é a parte consciente e a parte de baixo é a mente subconsciente. Agora, você veio lendo muito sobre isso, mas eu suspeito que você fica muito confuso quando lê boa parte dessas coisas. Eu acho que um dos melhores livros sobre mente subconsciente é o livro do Dr. Joseph Murphy O Poder do Subconsciente. É um livro fenomenal. Se você não tem, então sua biblioteca não está completa. Bem, então ele me ensinou esse desenho e disse Quando você pensa em si mesmo, lhe vem uma imagem. Você precisa entender que a mente é tudo na sua vida. Você vai aprender a trabalhar com isso agora. Ele disse Vamos olhar para isso dessa forma. Existe a mente e existe o lado positivo e o lado negativo. Então ele disse Isso realmente representa a lei da polaridade, a lei dos opostos. E continuou Aqui um poder passa pela sua consciência. E quando flui para a sua consciência, você cria pensamentos. Você literalmente cria pensamentos com um poder que flui pela sua mente. Você pode originar pensamentos. Você pode pensar algo que ninguém jamais pensou antes de você. Você tem a habilidade única de fazer isso. São os pensamentos que você tem na mente consciente e impõe a mente subconsciente que o fazem se sentir como você se sente. Sentimento é um estado consciente da vibração. Esses sentimentos são expressos com e através do seu corpo físico. Isso causa a ação que produz o resultado. Agora, alinhar tudo isso se chama atitude. E algumas pessoas alinham o lado negativo. Elas vão procurar o que há de errado e quer saber, elas vão achar. pois existe algo errado. Outras pessoas vão alinhar o lado positivo. Elas veem o lado bom e estão certas, pois existe algo bom. Você consegue achar o certo e o errado em qualquer coisa, não importa o que esteja olhando. se quiser se quiser achar algo errado com a minha apresentação, apenas continue procurando. Pegue uma caneta ou um lápis, pois isso vai te deixar ocupado, mas se quiser achar algo certo, olhe bem. Existe um poder fluindo em sua consciência. Nós temos poder e temos habilidades de pensar no que quisermos pensar. E são os pensamentos que pensamos que causam sentimentos, pois nos envolvemos emocionalmente com eles e isso faz com que o corpo entre em ação e produza os resultados. Agora, esse desenho é com certeza tão valioso e tão mal compreendido. E ele começou a explicar mais sobre a mente consciente e ele disse essa é sua mente pensante, Bob. O problema com a maioria das pessoas é que elas não pensam, elas realmente não pensam. Atividade mental não significa pensar. Eu lembro quando ele disse isso nunca vou esquecer. Ele disse que essa é sua mente pensante. Também nos referimos a ela como a mente educada estou falando de você aqui. Agora, enquanto continuo construindo essa ideia, você vai realmente começar a conhecer melhor a si mesmo. O mundo em que vive e as leis que governam seu ser. E conforme você começa a se entender melhor, vai perceber que suas finanças vão melhorar, sua saúde vai melhorar, seus relacionamentos vão melhorar, todo o seu mundo começa a ficar melhor. A mente educada também é chamada algumas vezes de mente intelectual. é lá onde estão todos os fatores intelectuais. E lembre-se, eu te disse quais são eles, sua percepção, vontade, razão, imaginação, memória e intuição. Existem seis deles. Eles são os nossos músculos mentais. E quando começar a aprender como desenvolvê-los, poderá se tornar uma pessoa muito poderosa. Se você já esteve em um seminário que eu ministrei, vai saber que eu posso andar até uma pessoa e posso dizer tudo sobre ela. tudo que acontece do lado de dentro se mostra do lado de fora. É o seu fator intuitivo que me deixa ler isso. Eu não escondemos nada. E eu sempre faço isso nos seminários para me exibir um pouco. Eu quero realmente ter a sua atenção em ver o que eu posso fazer, mas então, o que realmente quero fazer é dizer se eu posso, você também pode. Nós assistimos as outras pessoas fazendo coisas e nos tornamos fascinados se elas o fazem muito bem feito, mas precisamos entender se queremos fazer, então podemos fazer o que elas fazem. A mente subconsciente é a sua mente emocional. Quando você está emocionalmente triste, você tem ideias erradas nutridas nesta parte da mente. Agora, desse outro lado, por ser capaz de pensar, você é capaz de escolher e por poder escolher, pode aceitar ou rejeitar tudo o que surgir no caminho. Tudo! Porque existem muitas informações loucas vindo até nós através do jornal, do rádio, da televisão ou até conversas ao nosso redor. Quando vamos a um restaurante, você pode aceitar ou rejeitar qualquer coisa e você também tem a habilidade de originar. Porém, a mente subconsciente não é capaz de fazer todas essas coisas. Todas essas habilidades incríveis estão na mente consciente. O subconsciente é obrigado a aceitar qualquer coisa que damos a ele. é obrigado. Ele não tem qualquer habilidade de rejeitar. Entenda isso. É o que você grava em seu subconsciente que, por fim, trará resultados em sua vida. É aqui que vamos querer acelerar ao máximo a nossa imaginação. Sua mente subconsciente não consegue diferenciar entre o que foi imaginado e o que é real. Não tem qualquer habilidade de diferenciar os dois. Infelizmente, a maioria das pessoas imagina o que há de errado. elas pensam no que não querem ao invés do que querem ter. Agora, olhe por aqui por um momento. Vamos pegar esse conhecimento e digamos esse é você hoje. Há informações chegando até você hoje e são informações terríveis e elas estão fluindo para a sua mente consciente. Mas você tem a habilidade de pensar. Você tem a habilidade de rejeitá-las. Você pode dizer deu fora daqui para elas e todas irão embora. Mas quer saber? A maioria das pessoas não fazem isso. Quer saber o que elas fazem? É isso que elas fazem. Elas sequer pensam. O subconsciente delas está completamente aberto e a informação passa direto para suas mentes subconscientes. Lembre-se do que eu disse sobre o subconsciente. Ele não tem habilidade de rejeitar. Toda essa informação negativa entra porque deixamos a mente aberta desse jeito. É o nosso paradigma. Foi como fomos programados. somos literalmente programados a viver assim. Quem fez isso? Por que fizeram isso? Bem, vamos dar uma olhada. Vamos fechar essa janela por um minuto e vamos vir para cá. Esse é você quando criança. Agora, quanto mais entender isso, mais vai ser capaz de trabalhar as lições de amanhã. Pois eu vou mostrar como atrair o que quer que esteja em vibração harmoniosa com você. Esse é você, criança. A sua mente subconsciente está completamente aberta quando chegou na cena. Eu não ligo para qual foi a língua falada na sua volta. Essa foi a língua que você aprendeu. Se houvesse mais de uma língua sendo falada em sua volta, você aprenderia mais de uma língua. Veja, tudo que está em volta de você, todo o amor, ódio, preconceito, tudo foi programado bem no seu subconsciente. É como aquela música, uma pessoa ser ensinada a amar e odiar. Elas precisam aprender antes dos seis ou oito anos. Antes que seja tarde demais. Veja, uma criança está com sua mente aberta. Uma criança é programada primeiro por sua genética. É por isso que ela tem a aparência que tem. Isso é o condicionamento genético. Veja, é um pouco de energia da mãe e um pouco de energia do pai que formou esse núcleo de você. E quando essas energias se juntam, esse é o seu começo. E então, 280 dias depois, você faz a sua estreia aqui no planeta. Mas durante esses 280 dias aconteceram muitas programações. Aconteceu a programação genética e agora acontece a programação pelo ambiente. E o paradigma? Aqui estamos, anos depois. Pessoas aprendem todo tipo de informação, mas não entram em ação. O paradigma está no controle. Veja, o paradigma é algo que a maioria das pessoas não entendem, mas todos deveriam entender. Cada um de nós juntou uma abundância de conhecimento cobrindo inúmeros assuntos. No entanto, a maioria do que aprendemos tem pouco a ver com o nosso paradigma. e por isso acabamos com frequência não fazendo o que já sabemos como fazer. Eu sustento a ideia de que todo mundo que consegue ouvir minha voz já sabe como no mínimo dobrar a sua renda. Agora, você talvez esteja pensando isso não é verdade. Ah, é sim. Ouça. Acredite em mim. Eu estive no seu lugar. Eu fiz isso. Eu trabalhei com milhares de pessoas. Eu sei como isso funciona. nós temos conhecimentos superiores e resultados inferiores que causam confusão e frustração. Agora, vamos usar este modelo aqui e dar uma olhada. Aqui está uma pessoa que tem todo este conhecimento em sua mente. Ela vai à escola e ganha uma tonelada de conhecimento. Mas sabe uma coisa? O conhecimento não combina com o resultado. por que essa pessoa tem uma ótima formação acadêmica e trabalhou em grandes companhias por talvez 30 anos e está lutando para pagar a hipoteca? Explica isso para mim. Como isso funciona? Eles passaram por todo o sistema educacional, foram funcionários muito dedicados por talvez 30 ou 40 anos e estão tendo dificuldade com o pagamento da hipoteca? Não faz sentido. Faz? mas tudo que eles sabem é trabalhar desse jeito porque o paradigma tomou controle deles. Seus resultados são nada mais que a expressão do paradigma. Esse condicionamento se estabeleceu antes mesmo deles se querem poderem pensar. Se você quer mudar seus resultados é essencial que mude o seu paradigma. Isso é absolutamente essencial. Então quando aprendemos sobre a lei da atração amanhã e provar que é apenas uma extensão da lei da vibração eu recomendo que você estude bem de perto porque veja você tem um paradigma eu tenho um todos temos o paradigma é um programa mental que tem controle quase exclusivo do nosso comportamento habitual. Agora pense nisso quase todos os nossos comportamentos são habituais algo que precisamos entender agora vamos dar uma olhada no seguinte você pode criar sua própria economia você pode criar a vida que realmente deseja não tem mistério energia funciona em frequências lembra disso uma frequência é um nível de vibração existe um número infinito de vibrações infinitos níveis de vibrações e frequências um número infinito vamos dar uma olhada de novo no que Albert Einstein disse muito lindo estude estude isso com muita atenção tudo é energia e é simples assim combine a frequência da realidade que deseja e nada poderá impedir que ela se torne real só pode ser assim isso não é filosofia isso é física veja quando eu me sentei e escrevi que teríamos uma empresa que opera no mundo inteiro então fui trabalhar e tive a ideia Mike me ligou isso foi em 1973 foi apenas algumas semanas atrás que ela descobriu que estamos em todos os países do mundo aqui está o truque decida que tipo de vida você quer de verdade pare de perder seu tempo em vida ele é muito curta então diga não a tudo que não tem a ver com ela decida que tipo de vida você quer ter de verdade e então diga não a tudo a que não tem a ver com ela agora observe isso querer é onde tudo começa sabe de onde o querer vem eu vou te dizer olhe pra mim você tem que está no centro do seu ser seu DNA espiritual é perfeito existe perfeição dentro de nós agora essa perfeição tem tanto lixo em cima dela que nós o chamamos de paradigma que é difícil expressá-la essa perfeição espiritual dentro de nós está sempre procurando expressar com e através de nós é por isso que sempre queremos mais agora quando eu era pequeno minha avó sempre dizia você sempre quer mais você deveria estar satisfeito com o que tem vovó era um anjo de Deus mas ela estava errada você jamais deve estar satisfeito insatisfação é um estado criativo é a insatisfação que te faz se esticar para alcançar o que você realmente quer o que você realmente quer isso virá da essência de quem você realmente é não estou falando de obter isso é legal também isso lhe dá um grande conforto físico você pode obter todo o bem que desejar eu estava conversando com um amigo essa manhã ele falou algo que me deixou de queixo caído eu adorei e escrevi ele estava dizendo que é o aniversário da sua namorada essa semana eu sei que ela não faz aniversário a semana toda mas ele disse que celebraria a semana toda estamos vivendo a vida como um grande aniversário ele disse nós já temos uma vida estilo aniversário e eu amei isso é o que você quer você quer um aniversário lifestyle celebrar todo dia o que é o querer o querer não é o obter esse é um benefício secundário o querer é crescer é você trazer mais do seu ser para a superfície você é a maior criação de Deus o querer se torna desejo a palavra descer vem do latim significa dar a vida à criança dar vida à ideia o querer cria o desejo quanto mais você alimenta o desejo mais forte ele se torna desejo é o esforço da possibilidade interior não expressada buscando se expressar através das ações o desejo é o que toma forma agora é aí que vamos chegar é isso que você precisa fazer é tudo vibração tudo tem a ver com energia e nós vamos falar mais sobre como atrair isso amanhã agora eu não sei o que você vai estar fazendo às dez da manhã amanhã mas eu estarei aqui cinco para as dez eu sempre tenho um caderno para fazer as minhas anotações sempre eu vou explicar a lei da atração amanhã eu estive estudando-a desde os anos sessenta e eu a entendo muito bem eu consigo tudo que quero na vida você diz isso não é verdade sério é verdade e eu vou te mostrar como conseguir tudo que você quer isso não significa que isso vai se manifestar para você da noite para o dia mas se você seguir as leis e fazer como eu estou sugerindo você vai ter tudo o que quiser você é a maior criação de Deus vamos querer estudar isso se você está gostando das dublagens aqui do canal deixe o seu like apoiando esse conteúdo e se você ficou até o final eu quero que você escreva aqui a minha vibração é positiva escreva aqui nos comentários tá bom eu estou deixando aqui também o link dos livros comentados aqui nesta masterclass vou deixar no primeiro comentário fixado o link do livro o poder do subconsciente do doutor joseph murphy vou deixar o quem pensa e enriquece de napoleão rio e também as leis do triunfo vou deixar aqui a playlist completa de várias dublagens aqui do canal do nosso mestre bob proctor me chamo rafael mota e nos vemos lá gratidão e nos vemos lá